Eu não quero não te ver, nem quero esperar a sorte de te ter Se disser que tá afim, você pra me ver Pode ser só nós dois vindo e precisar saber Tu acessa de vinho, sei lá Pode ficar à vontade, vem cá Sabe que eu tô de passagem, joga Faz parte dessa viagem Se quiser saber pra onde deve ir Basta me encontrar, deixar tudo fluir Tu acessa de vinho, sei lá Pode ficar à vontade, vem cá Sabe que eu tô de passagem, joga Faz parte dessa viagem Te ver amor É o que eu mais quero E o que eu mais quero Te ver amor É o que eu mais quero E o que eu mais quero Te ver amor É o que eu mais quero Te ver amor É o que eu mais quero E o que eu mais quero Obrigado.